Quando eu te pego pela nuca e te agarro na cintura E você tira o cabelo do pescoço Me põe na dança Sinto sua mão me deslizando, desenhando o meu corpo, meu amor O nosso amor é muito louco Acende a chama, chama Chama esse cara que te ama de ser um homem Mostra esse poder, essa malice de mulher Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Eu quero ser um homem que combina com seu querer Seu lindo, seu menino, quero ser a sua vida Fazer amor inesquecível e inacreditável Incomparável Que só a gente sabe como é Incomparável Chama esse cara que te ama de ser um homem Mostra esse poder, essa malice de mulher Eu sei que você quer Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Eu quero ser um homem que combina com seu querer Seu lindo, seu menino, quero ser a sua vida Eu não sinto mais dormir Não dói dentro do peito Que você não está aqui Sinto medo Sinto medo, falta força Pra encarar essa paixão Me sinto fracassado Não aguento a solidão Lembro do seu jeito lindo De correr pra me abraçar Aumenta minha saudade Meu desejo de te amar Era tudo tão perfeito Era tudo tão legal Foi pena que você não entendeu Quando olhei pra você De um jeito especial Meus amigos me perguntam Se ainda gosto de você Viro rosto chateado, envergonhado Permaneço calado Me recuso a dizer Eles sabem que eu te quero Que ainda sinto o seu calor E eu não vivo sem você Vem me amar Só quero o seu amor 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 Vem me amar Vem me amar Só quero o seu amor Vem me amar Olho no meu relógio Já passou dez seis Às sete da manhã O pabre outra vez Em vez de estar em casa Eu prefiro sair Beber me embriagar Só pra me distrair Talvez me esqueça essa solidão E por um fim de vez Nessa louca paixão Se eu bater na porta Me deixe entrar Com a mesma conversa Que eu vou mudar Comprei um litro de uísque Já botei na mesa Toda lembrança alegre Já virou tristeza A TV do meu quarto Já não funcionou A teia de aranha Quebrou o ventilador Me bate um vazio Aqui no meu peito E quanto mais eu bebo Mais eu te desejo Acendo um cigarro Só pra refletir E penso em você Na hora em que partir Olho no meu relógio Hoje já passo das seis Às sete da manhã Olho no meu coração Princípio de amor E o padre da cidade Diz que a gente combinou Tamo misturado igual feijão com arroz Tá vendo o sol Eu te falei que iam ver nós dois Amor de interior No interior do peito Já bateu Saudade E seja onde for Por você eu mudo Pra qualquer cidade Já tô com vontade Já tô com vontade Do teu beijo escondido Pra sua mãe não ver Bateu com saudade Do teu jeito envergonhado De me conhecer Não foi por acaso Que a gente se escolheu Eu e meia multidão São sotaques diferentes Mas é um só coração Mas é um só coração Mas é um só coração É um só coração